Fala galera nerd, eu sou o Fausto Guino Neto, o Nerd Tatuado, e esse mês é conhecido como o mês do terror. Juntaram-se 31 canais para fazer um vídeo por dia sobre filmes de terror. Antes de mim foi o canal Combo VIP, o link de todos os vídeos estará aí embaixo na descrição e um playlist com todos os vídeos de todos os canais aqui, vai estar aqui na descrição, não se preocupa. Mas cheio de delongas, vou falar sobre 5 filmes de um grande Jorge Romero. Jorge Andrew Romero nasceu em Nova York em 4 de fevereiro de 1940. Se formou nos anos 60, logo após a sua formatura se tornaria o pai do zumbi moderno, definindo e popularizando o tema em 1968, depois do seu primeiro filme A Noite dos Mortos Vivos. Já tivemos várias coisas voltadas a esse universo. Um dos grandes sucessos hoje em dia é The Walking Dead e suas ramificações como como Fear The Walking Dead e o seu novo que vem por aí, que ainda não está definido, que é sobre as crianças de The Walking Dead. Ele vai fazer uma série sobre isso. Além dos filmes que misturam os zumbis com comédia, não importa se eles aparecem por causa do apocalipse zumbi, uma bomba química que chegou ou eles renascendo dos mortos. O que importa é que gostamos desse estilo de filme. O primeiro filme da lista é Survival of the Dead ou Ilha dos Mortos. O filme conta a história de um grupo de soldados mercenários que descobrem a existência de uma ilha que promete segurança para aqueles que ainda não foram infectados pela epidemia de zumbis. No local isolado, duas famílias rivais lutam a gerações pelo domínio da ilha. Uma delas é favorável ao extermínio dos zumbis e a outra pensa da seguinte forma. Vamos deixar eles aqui e vamos tentar esperar que alguém ache essa cura. Com a chegada dos forasteiros, a tensão entre eles cresce e as manifestações de zumbis se tornam cada vez comuns e incontroláveis. E esse é um dos últimos filmes dirigidos por George Romero e roteirizado também. E esse filme é totalmente independente. A grande maioria dos filmes de George Romero é totalmente independente. O segundo filme é um filme baseado no livro do grande Stephen King, com o mesmo nome de Dark Half ou A Metade Negra, conta a história de um escritor famoso que ao retirar um tumor na cabeça descobre que não era um tumor, mas sim o seu irmão gêmeo que não se desenvolveu. E ele resolve escrever outro tipo de livro com o pseudônimo George Stark. E alguém descobre isso e começa a sentar a ligiá-lo. E ele resolve matar todo mundo que está envolvido. E as mortes que ele faz, tudo liga a esse escritor. O terceiro filme é Creepshow, escrito e roteirizado por Stephen King. Fazendo a sua estreia como roteirista, trata de uma antologia de cinco contos de humor negro, baseados em quadrinhos da década de 50. Os contos são Dia dos Pais, A Morte Solitária, de George Velho, que é narrada por Stephen King e vivida por ele mesmo como um fazendeiro que caiu um meteoro no seu quintal, indo com a maré e a caixa de Mike e a vingança barata. Além delas, está um prólogo que tem o filho de Stephen King interpretando um garoto que curte quadrinhos, mas seu pai acha uma perda de tempo. Cuidado para não parecer com a nossa vida, pai. O quarto é Diário dos Mortos. Temos o primeiro com linguagem diferente. Trazendo um filme estilo fall footage, ele conta a história de um grupo de estudantes de cinema que passaram a registrar com suas câmeras no meio do caos o que ocorre quando os homens inexplicavelmente passam a tomar conta do mundo. Ao mesmo tempo, eles também acompanham pela internet por meio de vídeos e relatos tipo o YouTube fazendo vlogs, YouTube, canal, publicando na internet o que acontece num mundo zumbi, com situações aterrorizantes que está acontecendo no planeta. O filme usa uma linguagem totalmente diferente do que já usada anteriormente. Ele usa o estilo, como eu falei anteriormente, o fall footage, usando computação gráfica e longas cenas de sequência. E o quinto é o primeiro filme de sucesso dele, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Primeiro filme de gênero, fazendo com que ele ganhasse reconhecimento no universo dos cinemas como pai do zumbi moderno. Além de ser o primeiro filme com um ator negro, como protagonista em um filme em preto e branco e totalmente independente, que traz temas de desconstrução do patriarcado e as falhas na mídia. O Jorge Romero sempre tinha, por trás dos seus filmes, uma metalinguagem que trazia para a gente pensar como a sociedade estava se afudando. Você acha que o filme de zumbi não fala nada por nada? Ele sempre tem uma outra metalinguagem por trás para nos apresentar problemas da sociedade. E aí, qual o filme do grande Jorge Romero que você já assistiu? Ou qual que você já teve medo? Esse vídeo faz parte do crossover de 31 canais que irão publicar vídeos de terror nesse mês. O próximo canal que vai trazer é o canal Super Tribal. Aqui embaixo vai estar a lista de todos os canais e a playlist com todos os vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu, galera Nerd. Fui e que a posta esteja com vocês.